Abertura Escuta, se você tá de pé, sente. Vamos sentar, senta. Senta também. Ô, Sidney, olha, eu tô com o Sidney na cabeça. Senta, Daniel. É o Daniel que tá na câmera. Ilustre Decoração Personalizada. Móveis. A Ilustre é uma loja super bonitinha. Inaugurou há dois meses, tá? E tá com uma promoção especial. Aqui só tem coisa gracinha. Eles tão facilitando o preço pra que você dê uma geral na sua casa. Mas, olha, se não fizer agora, vai ser difícil. Quer ver, ó? Por exemplo, pra começar, mostra esse conjunto, Daniel. Conjunto em Corino, tá vendo? Com o Capitão Dê. Dois e três lugares. Preço à vista. R$249 mil. Ou, se você preferir, facilitando, dois pagamentos iguais de R$139 mil cruzeiros. Legal, né? Mas não para por aí, não. Mostra aqui, Daniel. Olha que legal essas poltroninhas. Uma pela outra, o mesmo preço. Ó, tá mais de R$100 por aí. Essa daqui, por exemplo, com palhinha aqui, meu, com certeza mais de R$100 e lá vai alguma coisa. Qualquer uma delas. Uma pela outra, R$59 mil cruzeiros. Você ouviu? R$59 mil cruzeiros, qualquer uma delas, tá? Mezaninho, então, nem se fala. Olha aqui, mostra, Daniel. Não sei se dá pra mostrar bem no detalhe. Tem esses três modelos de mezaninho, tá? O mesmo preço também. Uma pela outra, R$39 mil cruzeiros. Você ouviu? Olha, R$39 mil cruzeiros. Tá muito barato, gente. E pra quem quer bar, ele tem vários modelos aqui. Mas tem um, esse aí que você tá vendo no vídeo aí da sua casa. Em mogno, espelho, né? Que mais? Ah, ó, detalhe, tá? Dois pagamentos de R$199 mil cruzeiros. Agora, os cinco que comprarem esse barzinho em primeiro lugar, estão levando três banquetas na faixa. Um presentão da Ilustre Decoração Personalizada. Promoção tá valendo esse final de semana. Domingo tá aberto das nove até as seis. Vai até o final do estoque. Mas tô sentindo que a coisa aqui vai debulhar rapidinho. Anota aí. Roteiro Doro Sampaio, 1869-1838. O fone é 642622. Fala isso. Você vem aqui, tá? Fala, meu, eu quero pagar de tal forma. Quero pagar de outro jeito. Estuda qualquer propósito. Vem, vem conversar que você não vai se arrepender, tá? E aí